Maior cidade do Distrito Federal, Ceilândia está completando 49 anos. Nesse tempo, já enfrentamos momentos difíceis. Vencemos todos. A força da nossa gente é o melhor produto dessa cidade. Vamos vencer mais este desafio com vontade, união e solidariedade. Virtudes que os pioneiros, os fundadores da nossa comunidade nos ensinaram. Ceilândia nasceu com a força da determinação e do trabalho. Aos 49 anos, é ainda o que nos move sempre em frente. Parabéns, Ceilândia!